Oi minha gente, estou aqui novamente para mais um vídeo. Meu nome é Bianca, sou de Juazeiro do Norte, da terra do meu padrinho, padrinho Cícero. E estou aqui para mostrar para vocês minhas primeiras comprinhas de Portugal. E é isso, se inscreva no canal, deixe seu like que agora vai vir muitos e muitos e muitos vídeos. Gente, estou aqui no chão mesmo, estando de meia, porque eu estou com frio e já está de noite. Eu fui para o shopping, dei uma dor de cabeça horrenda e quando a dor de cabeça em mim é o ponto de eu querer vomitar. Então era para eu ter feito o vídeo em um local claro, que aqui tem a janela do meu quarto, mas não deu porque eu cheguei, tomei um remédio e fui deitar. Já são 6 horas da noite, então eu perdi a luz do dia, mas enfim, vou fazer assim mesmo, porque se eu não fizer hoje eu vou abrir, porque eu também estou ansiosa. Eu mesma comprei, mas eu estou ansiosa para poder usar minhas coisas. O valor, mais ou menos, foi menos de 200 euros que eu gastei. Para quem não sabe, eu estou morando aqui em Lisboa, certo? Estou morando em Lisboa. E quando eu saí de Juazeiro do Norte, eu resolvi dar todas as minhas coisas, simplesmente todas as minhas coisas. Primeiro porque a gente só usa cropped e short em online, então aqui é muito frio, então é impossível de eu trazer minhas roupas de lá para cá. Segundo que eu sou desapegada, dei todos os meus tênis, minhas sandávias, eu vim só com dois pares de sapato. O que mais? Duas calças, duas blouses de frio, que também nem meio que serviu. Mas graças a Deus, Deus está sendo muito bom. Obrigada a todo mundo que está me ajudando, gente. Muito obrigada. Já estou trabalhando, ganhei várias roupas de frio de várias pessoas, então sou muito grata. Minhas amigas lindas, Laís e Amanda, elas também me ajudaram bastante, mas agora estou seguindo o rumo de comprar as minhas coisinhas novamente, porque eu estou começando minha vida novamente agora, né? Não me arrependo, farei tudo de novo, eu não sou apegada às coisas, mas é isso. Vamos então começar, eu não sei por onde eu começo, aliás, sei sim, já estou olhando para ele. Eu comprei um cobertor, para mim deu 20 graus, é frio. Essa foi minha primeira aquisição, foi esse cobertor, gente, é muito fofo. A maioria dessas compras foi na Primark, eu acho que a galera já conhece essa loja, Primark, tá? Foi 18 euros. Foi caro. Mas enfim, muito fofinho, muito quente e gostei muito dessa compra, porque eu iria precisar, né? Eu tenho um cobertor, mas um a mais não vai prejudicar, vai melhorar a minha situação. Próxima compra. Vou fazer aqui um 360. Essa foi a bota que eu comprei, certo? Gente, aqui, tipo assim, meu número é 35, 36, então aqui vai ser dois números a mais. Então aqui já é 38, tá vendo? Então essa foi a bota, o material dela é muito bom, ela é muito confortável. Essa foi a outra bota que eu comprei. Olha os detalhes dela. Gente, e a outra ela ficou muito bonita no pé, entendeu? É o que é mais legal. Então agora eu vou mostrar pra vocês as coisas em detalhes. Esse é o pó translúcido. Esse aqui é o primer. Esse aqui é o bronzer. Olha, gente, que lindo. Eu não sei se é bom, né? Vou testar ainda. Essa máscara. Eu tenho certeza que isso aqui é bom, porque eu já usei o condicionador. Isso aqui foi... Gente, tudo isso que eu comprei aqui, tudo isso, deu menos de 200 euros. Entendeu? Nossa, do nada um chinelo aqui. Vai embora, chinelo. Vai embora. Então eu comprei isso também. O valor aqui, ó, 3,50. Isso aqui foi, acho que, 1 euro. Isso aqui foi, acho que, 2. Não lembro, não tem o valor aqui. Esse delineador também comprei. Isso aqui foi 10 euros, mas é da Kiko. Realmente é um pouco mais caro. Muito bom, gente, muito bom isso aqui. Comprei esses brinquinhos também. Comprei essa corrente. Isso. Ai, nossa, eu amei essa compra, cara. Meu Deus do céu. Olha que perfeito. Que perfeito. Olha os pigmentos. Essa meia... Gente, essa meia é muito fofa. Muito fofa mesmo. Nossa, me dá uma bagunça aqui. Mas aqui foi o pijama. Gente, é muito fofinho esse material. Vocês não têm noção. Muito quentinho. Comprei a toquinha que eu mostrei pra vocês. Comprei esse outro pijama. Ai, gente, a segunda pele... Deixa eu mostrar de perto pra vocês entenderem do que que eu estou falando. Ó, o primeiro é que ela é bem grossa. E é bem fofinha. Segundo que... Ela tem um pelinho por dentro, ó. Tá vendo? Tem um pelinho por dentro. Então, você não vai passar frio aqui. Só passa se quiser. Pronto, gente. Basicamente foram essas as compras. Se inscreva no canal. Dê um like. Comente. Valeu!